Este vídeo é patrocinado pela Joinville Games A loja com os melhores preços para os seus consoles, games e acessórios Link na descrição e no card acima Olá amiguinhos, aqui quem fala é o G do Cana Encarador Chapado É isso mesmo que você leu aí no título Eu fiquei top 100 e não entendo nada É isso aí pessoal, esse final de semana que passou eu não joguei o Squid Battle Na verdade essa semana que passou eu não joguei o Squid Battle Eu estava viajando, como vocês sabem aí pelos vídeos do canal eu já falei pra vocês E final de semana eu estava lá na casa do meu pai, lá que meu pai ia viajar e tal Eu estava lá pra ajudar ele a ir pra viagem E cara eu não joguei o Squid Battle, eu joguei duas partidas antes de viajar aqui E simplesmente eu fiquei top 100 Infelizmente eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês a imagem me dando top 100 Porque eu não estava gravando, eu falei, ah deve ter ficado bronze ou alguma coisa Eu vou só abrir a premiação aqui e de boa Mas assim que eu abri apareceu a imagem lá Top 100 E daí eu ganhei 65 mil coins que foram adicionados ali em cima Eu já estou com 146 mil agora E mais esses três packs aqui Dois mega pacotes e um pacote de jogadores raros aí Esse pacote aqui eu ganhei fazendo, sei lá, aqueles negócios que você faz no dia lá, sabe? Então, cara, eu não sei o que aconteceu Deixa aí nos comentários pra me falar Eu estou fora aí, essa semana inteira eu fiquei sem olhar a internet, sem nada Fiquei na casa do amigo meu e depois fui na casa do meu pai Então eu estou faz tempo aí sem dar uma observada e entender o que está acontecendo aqui com a EA A EA deu esse prêmio pra todo mundo ou aconteceu algum bug e eu fui premiado por esse bug Não sei, deixem nos comentários que eu quero saber o que vocês acham Talvez seja um prêmio por toda a merda que a EA já me fez passar Será que é isso? Será que a EA finalmente, né? Finalmente ela viu que... É... Ela tem que... Tem que dar alguma coisa porque... Ah, eu achei que você ia tocar no zagueiro É isso! O negócio é bugar, galera Mas beleza, chega de enrolar Vamos abrir aqui os packs Vamos abrir primeiro esse pacote aqui de dois jogadores Que não vai vir porra nenhuma Mas vamos abrir com vocês, né? Pack bom, nunca tem pack bom nesse canal Finalmente a EA vai me dar um pack bom Vamos ver aí, vai vir um cara raro pelo menos Quem que é? É o Zezinho, nossa senhora É uma bosta, jogador do Leeds Vai a merda É... Esse cara já teve alguma cartinha especial, se eu não me engano Mas tudo bem, tá aí ele, o Pedrinho Tá aí, Pedrinho, tá bom, foda-se Mas vamos lá, vamos pros packs que interessam Packs bom, dois mega pacotes e um pacote de jogadores raros É bastante coisa, mais 65 mil coins E já não vai vir nada no primeiro mega pacote É uma delícia, né? É uma delícia Talvez aí ele esteja fazendo pra me trollar O Jonathan dos Santos Não é nem o irmão bom É o irmão ruim Se fodeu Tá aí, veio também o Hutchinson, o Murilo e o Millic Pelo amor de Deus Não veio nada de preste Tá aí, um monte de contrato raro É... Né? Começando a achar que a EA fez isso pra me trollar, na verdade Acho que ela fez isso só pra... Aí, Jean, pack bom pra você Mentira, pegadinha do maleta Vamos lá, outro mega pacote Vamos deixar o pacote de jogadores pro final Vamos lá, vamos ver se tem que vir Pelo menos um 83 Vamos lá Aê, mano Aê, mano Piscou E veio um monte do White Caralho O que? O que? A única pergunta que eu tenho pra fazer é... Que país é esse? Que país é esse? Tá... Tá aí... Tá aí... É um once to watch Mas eu acho que é o pior possível que tinha pra vir Quantos que esse cara tá valendo, mano? Tá aí... Pelo visto ele tá valendo 40 mil, é isso aí? Quarenta e poucos mil tá ótimo Vou vender... Mas... Meu Deus do céu, né? Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom O Bruno César, cara O Bruno César nem sabia que ele tava jogando ainda O cara dele parece um pão Aê, tá aí... Também veio... É, não veio mais porra nenhuma Veio aqui Outro cara raro aí, prata Nossa senhora Olha Esse chinês tava assustado A hora que tirou a foto, hein Vamos lá Já tiramos uma carta especial Já estamos com sorte Vamos lá Pacote de jogadores raros Agora sim Esse é o melhor pack Tem que vir alguma coisa razoável Vamos ver Vê lá Piscou É uma carta normal, eu acho É beleza, normal Tá bom, mas vamos ver quem é? Nossa senhora Matipi 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 É, tá aí Além dele veio o Parejo Veio o Adam Souza Ronda Ings Quinteiro Souza Orozco Cabazel Weinsteiger E Juan Jesus Não veio nada aqui preste É... Mas tá bom Tá bom Tá bom Pelo menos veio... Que país é este? É, mas tá aí, pessoal Pelo menos tivemos aí uma cartinha Once to Watch Que veio aí Nessa recompensa maluca Eu não sei de novo Eu não sei o que aconteceu Eu joguei duas partidas Duas partidas só no Squad Battles Fiquei top 100 Ganhei o prêmio do top 100 Na verdade Não entendi porra nenhuma O que aconteceu E... Então é isso aí, pessoal Deixe aí nos comentários O que você acha que aconteceu E deixe aí nos comentários Quem vocês tiraram aí na premiação É... Se foi melhor que a minha Eu acho que não deve ser difícil Tirar melhor que a minha, né? Mesmo eu ficando De premiação top 100 Veio o Rashica Que fudeu Mas é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça que agora O canal é patrocinado aí Pela Joinville Games E quando eles chegarem A 10 mil inscritos Vai rolar aí o sorteio De um Play 4 Xbox One Então não perca tempo Se inscreva no canal deles Clicando no botão Que tá aqui do lado da minha cabeça Ou no botão que tá aí em cima Então é isso aí, pessoal, tá? Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais! Tchau 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 Tchau